Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. A sensação que a Ayahuasca traz pra você é uma sensação de limpeza, é uma sensação de purificação, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de resgate do seu verdadeiro ser. Então, talvez isso tenha ajudado mais ao Pierre chegar nesse ponto de, tipo, é mais tranquilo, tá mais estabilizado, tá mais no lugar. Por quê? Com o passar do tempo, eu me dediquei pra isso, porque eu finalmente me encontrei. Eu falei, caraca, mano, finalmente encontrei uma parada que me deixou muito bem. E durante a sessão, algumas coisas foram mostradas. Assim, a gente não tá falando de um alucinógeno, mas a gente tá falando de um enteógeno que vai liberar a produção de DMT no teu organismo, que é a dimetiltriptamina, que é também conhecida como a molécula do espírito. Todos nós produzimos o DMT, né? Quando a gente nasce, quando a gente morre, quando a gente sonha. Então, aí é a linha tênue, onde as pessoas às vezes confundem com um pouco do alucinógeno, porque você tá tendo praticamente um sonho enquanto lúcido. Mesmo com os olhos fechados. Durante a sessão, você tá com os olhos fechados, você não tá dormindo, mas você tá tendo aquela experiência. E dependendo da sua abertura, porque ela vai abrir todos os teus chakras e você vai entrar em contato com a espiritualidade, né? Com a sua própria espiritualidade e com a egrégora da casa e com tudo, com a orientação sonora que tá vindo, porque é sempre feito com músicas, né? Então, assim, vai vir um monte de coisa, vai vir um monte de informação e você vai automaticamente olhar praquilo que tá dentro de você e que você talvez estivesse renegando. Ou tipo, não quero saber disso. Não, já tá. Não, essa treta aqui tá enterrada já. Não quero mais saber disso aí, não. Eu acho que não tá. Você só empurra a roupa debaixo do tapete. E, de repente, na sessão, você vai conseguir ter um acesso a uma informação do porquê que aquilo aconteceu e o que você precisa fazer pra melhorar. Sabe? Então, assim, muitas vezes eu já vi pessoas sendo de lá preciso ligar pra minha mãe, preciso ligar pro meu irmão, preciso falar com fulano, preciso... Porque, tipo, algo foi trabalhado naquela pessoa em relação à cura, em relação à evolução dela espiritual. A gente tá falando de um chá que quem trouxe foram os índios. Como que o índio descobriu que raspando aquele cipó e pegando as folhas daquele arbusto e fazendo a decocção daquelas duas plantas ia conseguir chegar nesse resultado. Não tem outra explicação a não ser espiritual. E a gente agradece muito ao mestre Raimundo Irineu Serra, que foi o seringueiro que trouxe essa medicina pra civilização através de uma religião chamada Santo Daime. E aí, a partir da religião do Santo Daime, os grupos ayahuasqueiros começaram a surgir, né? Porque, como tava chegando próximo da civilização, né? Tipo, ele teve contato com os indígenas, ele era seringueiro e tava extraindo lá. Ele era segurança, né? Ele fazia segurança da fronteira. Aí os índios tiveram contato com ele, altão, dois metros de altura. Aí os índios tiveram contato com ele e chamaram ele pra conhecer a medicina. E aí, quando ele foi conhecer a medicina, ele teve visões onde foram apontadas pra ele a maneira como ele iria levar essa medicina para a civilização, pra que a gente pudesse ajudar a curar a humanidade. Então, assim, quando alguém fala mal da ayahuasca, mano, não sabe nem do que tá falando. Então, assim, a gente precisa ter mais respeito com todas as religiões, né? E os grupos xamânicos que surgiram, eles vão todos de encontro com qualquer outra religião. Mas eles não são uma religião. E talvez esse tenha sido o meu grande atrativo. Porque eu não queria nada que fosse dogmático. Eu falei, meu, eu não quero nada que eu tenha que... Não, eu não quero ninguém mandando em mim. Eu não quero ninguém falando nada. Eu não quero ninguém discursando nada pra mim. Eu quero algo que seja, tipo, meu, cara. Eu quero olhar pra mim. E eu já tinha estudado algumas coisas sobre a ayahuasca, mas eu, tipo, nunca tinha realmente, de fato, me interessado aí. Porque, meu, a vida na Babilônia era muito da hora. Tá ligado? Então, tipo, mano, eu tô aqui, tá tudo certo. E seja o que Deus quiser, vamos aí e tal. Eu não tinha ideia de que a ayahuasca poderia mexer tanto na minha vida como mexeu. Então, a partir desse primeiro momento, eu senti... Na primeira sessão, eu já sentia que eu respirava melhor. Porque, primeiro, né? Você já passa quatro horas e meia, cinco horas sem fumar um cigarro, né? Porque você tá numa sessão. E dentro dessa sessão, você também faz... Passa por processos de limpeza, né? Que podem vir através de choro, podem vir através de urina, podem vir através de vômito, podem vir através... Até de número dois, uma limpeza mais física mesmo, né? Então, assim, você se purifica. Então, quando você sai de lá, você sai respirando melhor. E a partir daquele momento, eu falei assim, cara, eu preciso estudar mais isso. Então, assim, todo final de semana... Como eu sou um cara que eu estudo muito mais na prática do que na teoria, eu, todo final de semana, tava tentando achar um lugar que fosse servir a ayahuasca e eu fosse participar da cerimônia pra eu tentar entender. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo no sexto mês. No sexto? No nono mês. No nono mês, eu cortei o álcool. Em um ano, no caso, né? Tipo, depois do nono mês, em três meses depois, né? Tipo, a minha vida, tipo, começou a andar. Então, aquela CNH que tava pendurada se resolveu, o documento da moto que tava pendurado também, o seu trabalho que tava, mais ou menos, começou a andar, comecei a namorar, a vida começou a entrar no eixo, porque eu fui me alinhando. E fui olhando pras minhas próprias questões, né? Como raiva, possessão, ódio, revolta, fúria, todos os sentimentos mais latentes que a sociedade coloca aqui, bem disponível pra gente, né? Tá aqui, ó, buzina mesmo, cara. Pau, o cara te fechou, fecha ele. Né? Eu fui olhando pra todas essas questões através dos processos com a ayahuasca. E, tipo, em nove meses eu tava parando de beber, em um ano e meio eu tava parando de fumar, em algum tempo já parando de... reduzindo o consumo de carne, e passando a ter uma alimentação mais saudável. Aí fui melhorando, porque eu comecei a acordar mais cedo, comecei a cuidar mais de mim, passei... Então, eu passei a viver melhor. Então, assim, é inadmissível que alguém fale mal de algo que faz tão bem pras pessoas. Principalmente no meu caso, que era o caso de um molecão indisciplinado pra caramba, da Babilônia, do olho do furacão, da megatrópole chamada São Paulo. Artista de teatro e corintiano, pá. Entendeu? Então, assim, aos poucos tudo isso foi acontecendo na minha vida. E agora, depois de sete anos, que hoje eu já tô no meu sétimo ano de ayahuasca, que eu consigo ter discernimento pro que é sentar e tomar uma cerveja, o que é comer um pedaço de frango, e saber fazer as coisas, ter equilíbrio pra fazer as coisas. Conseguir entender, ter propriedade daquilo que você tá fazendo, e conseguir realmente ter equilíbrio pra fazer as coisas. Porque nada é proibido. Tá tudo aí, tá tudo disponível. Agora, vai da tua cabeça, vai de como você consegue encarar cada situação. Não tem problema nenhum você sentir raiva. Não tô aqui falando que, nossa, todo mundo tem que ser zen, namastê, fazer yoga e meditar todo dia. Não, cara. Não é isso. Porque, tipo, todo mundo que toma ayahuasca não é assim. Entendeu? Nem os monges são assim. Todo mundo sente tudo que tá disponível pro ser humano aqui nesse planeta. Então, assim, é mais numa questão de reeducação mesmo. Entende? Então, assim, é um caminho, foi um caminho muito massa que eu encontrei, e que talvez tenha me trazido essa tranquilidade, e esse discernimento que é notório pra quem tá de fora e tal. Tendo em vista aquele Pierre de oito anos atrás, cara, realmente, assim. E uma coisa que eu falava, né, que eu acho que todo mundo deve falar isso também, tipo, não, eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Mas é normal a gente ter medo do desconhecido. Então, vamos... Pra você ter coragem, primeiro você precisa ter medo. Pra você chegar na luz, às vezes você tem que passar pela sombra, né? E eu falava uma... Eu mandava uma frase que era... Eu tenho medo de tomar esse barato aí e não voltar. Aí hoje eu falo pra galera, ainda bem que eu não voltei. Que aquele cara eu não quero ser de novo não, sabe? Então, assim, Ayahuasca, ela tem um... Na tradução literal do que significa Ayahuasca, acho que é do Quechua, não é? Se eu não tô enganado. Que é vinho das almas. Então, assim, embriagado sim, mas de um vinho que não se colhe na videira. A gente tá falando de algo muito sério. E de um processo espiritual. Por isso que a gente não convida ninguém. Eu não tô aqui fazendo nenhum convite pra ninguém e pra lugar nenhum. Eu tô contando a minha experiência. E através da minha experiência, se despertar a vontade e despertar o interesse na pessoa, ela vem. Então, isso é um outro cuidado também que tem que se ter. além de você entender que aquela pessoa não tá te convidando, você tá vendo nela que houve uma evolução e que houve uma melhora. Porque pode ser que o cara encare também como algo recreativo, né? E de repente te chame pra um lugar que não é tão confiável. Porque se ele tá achando que é recreativo, ele tá indo num lugar que pensa como isso, né? Como recriação. E aí você leva o cara pra um lugar que é recriação e de repente aquela pessoa tem um problema psicológico, de repente aquela pessoa, ela toma alguma medicação e tem alguns remédios que não podem. E aquele instituto, por tratar daquela forma, tipo, uhul, não faz ideia do que pode acontecer com aquela pessoa que de repente foi trazida pelo amiguinho que a convidou. E falou, vem aqui que é mó barato, você vai adorar. Entendeu? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse assunto, tem que procurar um lugar muito sério. Se quiserem me procurar, procurem lá, me chamem, falem comigo, que a gente indica. Aqui perto de São Paulo tem alguns institutos bem legais que eu frequento, inclusive, também, porque eu sou voluntário hoje num instituto em São Carlos, chamado Flor de Lótus, que é fantástico, um trabalho seríssimo, onde a gente até já está no feitio da ayahuasca, a gente já está meio que produzindo a nossa própria ayahuasca e um trabalho seríssimo, seríssimo mesmo, assim, tipo, de verdade, não é porque eu sou voluntário lá não, mas assim, porque o trabalho realmente é muito bom, com uma ayahuasca de qualidade, com qualidade sonora, com qualidade no pensamento, com qualidade no geral, assim, e no meio de uma mata, né? Então, a gente tem o ambiente todo, né? Que também favorece bastante. Então, assim, tem o Flor de Lótus lá em São Carlos, que é um lugar que eu frequento bastante. Aqui, perto de São Paulo, tem a casa Na Havana, Na Havana, que é do Rani e da Mônica, aqui em Juquitiba, que é um sítio também fantástico, no meio da mata também, que também fazem um trabalho, mas é uma outra vertente, a linha, o trabalho deles é um trabalho mais, mais para a linha indígena, né? Mais com cânticos indígenas, mais música tocada ao vivo e tal, então, assim, querem saber mais? Fala comigo, que a gente indica, e as pessoas podem ir conhecer, e até acho que eu já comentei lá, no nosso primeiro, eu falei, meu, quando vocês sentirem, dá um toque e tal. Quantos anos depois, os caras não sentiram ainda, tá vendo? A gente flertou várias vezes, Mas você tá vendo que eu não convidei, eu convidei, mas não convidei, eu falei, ó, quando vocês sentirem, é tanto que eles nunca foram, então, assim, vocês entendem como funciona o rolê? Não é só simplesmente catar o cara, amarrar o cara e levar ele, não, o cara tem que sentir, velho, porque a gente tá falando de algo muito sério, que vai abrir algumas gavetinhas na tua vida, e vai fazer você olhar pra muita coisa, que, tipo, de repente você acha que, ah, não, tá tudo bem, e que pode ser que não esteja, mas também não é 100% de certeza que isso vai acontecer, porque pode acontecer de pegar um cara tão introspectivão, assim, tranquilão como o Beto, e, tipo, mano, de repente o cara fala, meu, foi da hora demais, vi várias imagens bacanas, tive vários contatos interessantes, e foi tudo bem, nem passei mal, que o pessoal fala passar mal, né, mas na verdade é passar bem, né, porque você tá botando pra fora coisas que, de repente, não te pertencem mais, né, é, porque a gente fala, a gente não encara como um vômito, né, a gente encara como um processo de limpeza, você tá se purificando, né, meu velho? E não é sempre, né, pelo que eu entendi, assim, não é sempre, não é sempre, a cada 15 dias as cerimônias acontecem, não, tipo, de vomitar e tal, é, é, depende, depende do, do que, do que existe dentro de você, né, é.